Bom, seguindo a ordem, item 24, processo 48.500, 24.57.2013.77. Pedido de reconsideração interposto pela Spinelli Comercial e Participações SA em face de resolução autorizativa 4.281 de 2013, que declarou de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Electro, Eletricidade e Serviços SA, as áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição, derivação LT Mojimirim 3, Jaguari 1, na subestação Itaú, em centro P8KV, em Mojimirim, São Paulo. Diretor relator, doutor André Teptoni. A resolução autorizativa 4.281 de agosto de 2013, declarou de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Electro, as áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição, derivação LT Mojimirim 3, Jaguari 1, e subestação Itaú, em centro P8KV, em Mojimirim, São Paulo. Em 11 de setembro de 2013, a Spinelli Comercial e Participações, na qualidade de terceira interessada por ser proprietária de terras afetadas pela DUP, pediu a reconsideração dessa decisão, alegando a suposta falta de amparo legal para o ato e sustentou que a decisão atendeu aos interesses exclusivos do Banco Itaú, subestação Itaú, a competência dessa agência não poderia ser exercida pela falta de interesse público e a motivação do ato não seguiu atendimento ao interesse coletivo, em desobediência aos princípios da legalidade e da impessoalidade. A Procuradoria Geraldo Anel, então, foi incitada a se manifestar, e assim o fez pelo parecer 513, de 15 de outubro de 2013, opinando pelo não provimento do recurso ao relatório. Procuradoria. Na verdade, esse caso volta aqui à diretoria, como pedido de reconsideração, mas no momento da declaração de utilidade pública, houve uma longa sustentação oral aqui do advogado da Spinelli, em que ali já apontava, no nosso ver, essencialmente as mesmas inconsistências, e naquele momento a Procuradoria já tinha buscado refutar ponto a ponto, essencialmente o resumo dos argumentos da Spinelli, é que o decreto, lá de 1941, que trata de desapropriação, ele estabelece, decreto 3.365, decreto-lei, e estabelece no seu artigo 5º, que é a declaração de utilidade pública para instalações hidráulicas. Só que tem uma outra linha desse mesmo artigo, que estabelece a possibilidade de declaração de utilidade pública para outras hipóteses previstas em lei. E, de fato, essas hipóteses estão hoje no artigo 29 da Lei 8.987, que diz respeito a servidão ou desapropriação de serviço público, e o artigo 10 da Lei 9.074, que diz respeito a servidão e desapropriação em qualquer instalação de energia elétrica. Então, isso é uma questão já superada pela legislação. O desvio de finalidade que se aponta aqui é o fato de que essa linha de transmissão atende um único consumidor. Mas isso também, no nosso entender, não é fundamento para se negar a declaração de utilidade pública, porque o consumidor tem direito ao acesso, e a distribuidora também tem a obrigação de atender a esse consumidor, e quando faz, presta um serviço público, e, ao prestar esse serviço público, tem o direito à declaração da utilidade pública para a instituição de servidão administrativa. Então, nesse segundo parecer, que é o 513 de 2013, a Procuradoria reforça as disposições já colocadas no parecer 424 de 2013, entendendo que foi legítima e sem nenhum vício de legalidade a resolução autorizativa 4281, que declarou as áreas que ali estão relacionadas de utilidade pública para fins de servidão administrativa, e opina agora a Procuradoria pelo desprovimento do pedido de reconsideração. Recepciona-se o pedido de reconsideração, pois preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal, considerando o previsto no artigo 8º, combinado com o 44 da resolução 273. Trata-se de razões recursais eminentemente jurídicas, o que motivou o requerimento de parecer da Procuradoria Geral. Assim, atestou-se a legalidade do ato recorrido e aprofundou-se o exame da obrigação da concessionária eléctrica de atendimento ao consumidor cativo em sua área de concessão. Nessa análise, explicou-se que a tese da recorrente segue pressuposto equivocado de que a DUP não encontraria previsão dentre situações de utilidade pública do artigo 5º do Decreto-Lei 3.365 de 41, o qual, segundo a Procuradoria, deve ser interpretado em conjunto com outros dispositivos que regem a possibilidade da expedição de ato administrativo do âmbito do setor elétrico. A Lei nº 8.987, de 1995, ao dispor sobre as prerrogativas conferidas ao poder concedente para viabilizar a execução do serviço público, previu a possibilidade de intervenção sobre a propriedade privada, seja mediante desapropriação, seja mediante instituição de servidão administrativa. Além disso, no que se refere à implementação de instalações de energia elétrica, a Procuradoria destacou que o legislador ordinário ampliou os casos de cabimento da DUP para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa, de modo a beneficiar não só concessionários, mas também permissionários e autorizados de energia elétrica, de acordo com o artigo 10 da Lei nº 9.074, de 1995, alterada pela Lei nº 9.648, de 1998. Diante desse contexto normativo, em especial pela Lei nº 9.074, de 1995, é clara a competência da ANEL para declarar a utilidade pública de áreas necessárias à implantação e instalação de concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica. Ademais, entende-se correta a conclusão da Procuradoria de que o ato emitido pela ANEL seguiu o procedimento de uma DUP e que as declarações genéricas da recorrente não têm fundamento, especialmente as que se limitam a dizer que as áreas situadas em determinado local têm utilidade pública. Conforme demonstrado no parecer 424, a Electro, na qualidade de concessionário de serviço público, está obrigada, por força do contrato de concessão, o contrato da Electro, no caso, foi assinado em 98 e é o de número 187, então ela está compelida, pelos termos desse contrato, a prestar o serviço de distribuição de energia de forma permanente a todos os consumidores cativos localizados em sua região geográfica, ainda que se refira a um único consumidor, tal como é a presente hipótese. Nesse processo, destacou-se que são inúmeros os casos em que uma linha de transmissão ou de distribuição atendem inicialmente uma só unidade de consumo. Assim, a motivação desta agência está fundamentada na necessidade da prestação do serviço regulado por um contrato e cabe acolher ao entendimento da Procuradoria quanto à possibilidade de se expedir a dupla para fim de servidão administrativa. Logo, senhores diretores, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00, dos 24.57.2013.77, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Spinelli, em face da decisão que declarou de utilidade pública para fim de servidão em favor da Electro às áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição em 138 KV, derivação, Mogi Mirim 3, Jaguari 1, na subestação Itaú, para manter a resolução autorizativa número 4.281 de 2013. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com relator. Também voto com relator. Procuradoria decidiu por conhecer do pedido de reconstrução interposto pela Spinelli Comercial e Participações S.A., em face da decisão que declarou de utilidade pública para fim de instituição de servidão administrativa. Em favor da Electro, as áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição, derivação, LTE, Mogi Mirim 3, Jaguari 1, na subestação Itaú, em 138 KV, em Mogi Mirim, em São Paulo, para manter a resolução autorizativa 4.281 de 2013. Próximo item.